O que é melhor? Fazer revisões ou fazer questões? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, mas não somente isso. Você vai aprender as três fases do aprendizado, os dois tipos de conhecimento e a diferença entre estudo passivo e estudo ativo. O que isso tem a ver com a pergunta do vídeo? Você vai ter que ficar até o final para entender como é que isso tudo se liga. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy, um lugar que você vem para aprender estratégias e métodos para estudar com eficiência. E logo de início, quando eu tento responder para você essa pergunta, oxe, o que é mais importante? Fazer questões ou fazer revisões? Eu posso tomar essa decisão? E a pergunta logo de início é que, cara, você precisa entender a complexidade dessa pergunta. Não é só eu dizer para você, faça só questões ou faça só resumos. Quando eu me coloco aqui na posição de professor, o que eu quero mostrar para você é que existe, como eu falei no vídeo de ontem, uma teoria e uma prática, teoria científica. Eu estou falando não teoria como no senso comum de como que se aprende de verdade. Então o que você precisa entender é o que você está chamando de questões e o que você está chamando de revisão. Qual é a função dessas duas coisas no seu estudo? E se as funções dessas duas coisas são as mesmas, é claro que você vai conseguir tomar essa decisão e escolher entre uma coisa e outra. Maravilha, mas qual que é o problema? O problema disso é que a resposta é não. Questões não servem para a mesma coisa que as revisões. Se você acha isso, isso só ilustra para você mesmo quantos passos você ainda precisa dar para trás antes de você conseguir seguir em frente numa boa direção. Entende? Quando você não sabe a função de fazer listas de questões, de simulações e a ideia que você tem de prova é só uma maneira de avaliar se você é competente ou não em um determinado curso ou em determinada matéria, isso só ilustra, como eu disse, que você ainda não está ligado na ideia do que é o terceiro conceito principal do vídeo de hoje. Isso também é válido para a ideia de revisão, revisar um conteúdo, a função dessa revisão, a função cognitiva. Existe aí, estudante, uma função de verdade, um motivo pelo qual fazer se por você, se para você, se para o seu objetivo é necessário que você saiba ou obtenha uma quantidade de informação muito grande. Essas duas coisas, cara, precisam andar de mãos dadas. E olha só, não é somente essas duas coisas que precisam estar de mãos dadas. Existem sete critérios que constroem um estudante eficiente. Então o autodidatismo está presente e ele nem compõe todas as fases do aprendizado. Então a ciência da aprendizagem hoje estuda essas sete vertentes e essas sete vertentes são, não vou falar sobre todas elas hoje, mas com alguma sorte no final desse vídeo você vai entender que as revisões são importantes e as questões são importantes. Você não vai fazer revisão no lugar de questão e nem questão no lugar de revisão. As duas são importantes. É a mesma coisa de eu falar, eu vou assistir a aula ou eu vou fazer questões? Os dois são importantes. Você precisa fazer aula, você precisa fazer questão, você precisa revisar. Então o que você precisa saber aqui para nunca mais ter que assistir outro vídeo com essa temática e finalmente conseguir ter um repertório na sua cabeça de como que eu tomo a decisão se eu vou ou não fazer uma lista de exercício ou vou assistir uma aula ou vou fazer revisão. E é isso que a partir de agora eu vou tentar explicar para você. Mas antes disso eu quero falar com 10 pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu estou com uma super promoção que é a seguinte, as 10 primeiras pessoas que clicarem nesse link aí na descrição vão participar da turma desse mês do Método Aprender de Primeiro. O que tem de tão especial nessa turma? Tem além do método, além das aulas, eu estou colocando 3 aulas toda semana, já foram 2 só essa. Então até o final da semana vou lançar outra. Então tem mais de 30 aulas lá dentro. Além do Método Aprender de Primeiro, você também vai ganhar como um brinde essas 10 primeiras pessoas um mês inteiro de mentoria comigo. São 4 sessões semanais comigo. Então se você tem como propósito se dar a melhor na faculdade, se dar a melhor no seu curso, aprender para um curso, um vestibular e etc, essa daí é a sua oportunidade. Você pode ter uma mentoria por um mês, onde a gente vai avaliar o que você está fazendo, quais são as melhores estratégias para você implementar. E o melhor de tudo, você vai ter uma semana para implementar o que a gente discutir em uma aula, que varia de 30 a uma hora, e aí depois dessa uma semana a gente já vai ter vários dados interessantes para tomar uma decisão de vou usar essa técnica agora, vou usar aquela outra técnica. Entende? Então isso é bastante importante e vai ajudar muitas pessoas, muitos estudantes. E se você está nessa posição hoje, é a sua chance de ganhar mentoria, mais um método definitivo de estudos, que é o MEP, o Método Aprender de Primeiro. Então vamos lá, o primeiro conceito que você precisa entender, e eu diria que como eles são enumerados, você anote esses conceitos aí, pois eles são muito importantes para os seus estudos agora, mas também são importantes para os seus estudos no futuro. Então é legal você ter ele em algum lugar claro, porque são conceitos que vão se repetir em várias e várias situações, mesmo quando você assistir outros vídeos, você pode trazer à mente esse conceito e falar, onde essa técnica se aplica, onde esse conceito se aplica dentro das fases do aprendizado. E fase do aprendizado é o primeiro conceito. Olha só, são três fases principais do aprendizado. Vou te dar um overview dessas fases, e com isso você vai ter esse primeiro degrau do nosso repertório aqui do estudante eficiente. A primeira delas é, o estudante eficiente faz a aquisição da informação. Ele vai para a aula, ele lê o livro, ele vê a postilha. Ou seja, consumo de dados é a fase 1 do aprendizado eficiente. Fase 2 do aprendizado é, o estudante eficiente, ele faz a consolidação dessa informação. Ou seja, ele liga essa informação na memória de longa duração. Ele sabe quais técnicas ele precisa utilizar, ele sabe quais estratégias, ele precisa implementar ao longo do tempo, para que essas memórias tenham a manutenção que elas precisam, para que elas não desapareçam da memória. Olha, muito estudante faz isso, e é um baita problema, porque você se esforça tanto para estudar, e aí, olha o que acontece em um mês, em dois meses, você se esquece da informação. Então, manutenção da memória, eu gosto de chamar assim, manutenção da memória é o único caminho. Por quê? Porque não adianta nada você se esforçar, se não fazer a manutenção da memória, essa informação, meio que desaparece da sua memória, e aí você fica frustrado, porque você se esforçou muito, e mesmo assim não adiantou, porque a informação desaparece. O estudante eficiente, como terceira fase do aprendizado, o estudante eficiente, ele faz a evocação da memória, porque ele entende que não basta ele consolidar, não basta ele colocar para dentro, não basta ele consumir, ele precisa também fazer o caminho inverso, ele precisa ser capaz de articular as ideias, as fórmulas, os dados, o conteúdo que ele fez a aquisição, num formato pedido, numa prova, numa fala, numa discussão, em um texto. Então, ele precisa conseguir também fazer a evocação, caminho 1, para dentro, e o caminho 2, para fora, essas informações. Isso ajuda bastante o estudante na hora de aprender. Então, esse é o primeiro conceito, você entendeu que as fases do aprendizado são bastante importantes, e isso tem muito a ver com as ideias lá, da ciência do aprendizado, e da ciência da instrução. Olha só, estudante, você precisa aprender um segundo conceito também. Eu sei, há muitos conceitos que eu preciso aprender, eu tenho muita coisa para estudar, não tenho tempo para nada, e ainda assim tem que aprender como estudar. isso daí parece, é muito estranho, eu acho que eu vou só ir lá consumir o conteúdo. Então, aí eu peço para você, para se lembrar, do porquê que você está buscando essas informações. Muitos estudantes buscam a informação aqui no YouTube, por quê? Porque, ah, eles estão lá se esforçando há semanas, e não vêem progresso. E por causa disso, eles pesquisam dicas de estudos. Por quê? Porque não estão acelerando, não estão avançando. Então, cara, você precisa morder um pouco o ego, e entender essa ideia, de que, ó, existe uma ciência do aprendizado, e você precisa aprender a utilizar ela nos seus estudos. Aplica a ciência do aprendizado nos seus estudos, e você vai ver, literalmente, vai ver, vai enxergar, que o seu progresso está ali. Ele fica evidente, quando você implementa estratégias de estudos eficientes. Ok? Então, segue comigo aqui, que vai fazer todo sentido para você. Então, eu te passei o primeiro conceito, você tem ele anotado. O segundo conceito, são os tipos de informação. Existem dois tipos principais, que é a informação declarativa, e a informação procedural. O que é essas duas coisas, e como você aplica isso no seu aprendizado? Olha só. Quando você está consumindo muita teoria, está consumindo muita informação, está consumindo de forma passiva, aquela informação, isso é o conhecimento declarativo. Aquela informação de o que é, qual é o conceito, qual é a informação, qual é o dado, qual é a data, está entendendo? Então, essas informações que você aprende tanto, e que é muito gostoso de consumir, você está lá do lado da informação declarativa. E as informações, por exemplo, o uso da fórmula de Bhasker, o uso do algoritmo, da soma, da multiplicação, da divisão, do potência, o entendimento dos produtos notáveis, e como fazer a fatoração, e blá blá blá, tudo isso são conhecimentos procedurais. Ou seja, é um conhecimento de processo, você utiliza a informação aprendida, e aplica ela em alguma situação. Então, o que é prático, o que é de aplicar, você tem lá procedural, e o que é informação, o que é dado, o que é, o que responde, coisas como o que, entendeu? É declarativo, e o que responde coisas como, como são procedurais, entendeu? Essa é a distinção entre as duas. Por que isso é importante? Porque muito estudante, ele confunde, ele nem confunde, ele nem sabe disso. Então, olha só, se você está em uma jornada de concurso, de vestibular, está aí uma coisa que você vai sair na frente da maioria das pessoas. Olha só, o estudante normal, ele fica preso na ideia declarativa. Por quê? Porque essas informações declarativas, elas são mais fáceis, e mais gostosas de consumir. Principalmente, se o professor tiver uma boa didática, você consome um monte de informação, e fica achando que você já sabe, e passa para o próximo tópico. O que não acontece, quando você começa a perceber, que existe também a coisa procedural, que é basicamente a maneira, como o professor vai te cobrar. Sabe uma prova? Uma prova não te pede assim, toma uma frase, complete ela com um conceito. Ou, qual que é o conceito dessa palavra, desse termo, qual que é a data disso, qual que é a data daquilo? Não, ele te pede, Joãozinho fez isso, isso, aquilo, no valor tal e tal e tal, qual é o resultado? Aí você tem que tirar a informação do texto, entender qual é o tipo de algoritmo matemático, que você precisa utilizar, e aí, você precisa aplicar esse algoritmo lá, nos dados que você coletou. Ou seja, ele te pede algo mais procedural. Mas é claro, para ser procedural, ele precisa levar em consideração, que você tem um contexto mental, ou seja, você já entendeu essa informação no momento anterior. Ou seja, não é para focar em nenhuma das duas, é para você entender que as duas existem, e se as duas existem, você precisa utilizar as duas coisas. Não foque só no declarativo, não foca só no procedural. Não foca só em teoria, não foca só em exercício, foca nos dois. Beleza? E a última coisa que você precisa entender é que o último conceito é que o seu estudo, ele precisa ser mais ativo do que passivo. Como assim? O estudo ativo, ele é todo ele. Ou seja, lembra das três fases? A aquisição, consolidação e evocação? Então, essas fases precisam ser feitas de maneira ativa, e não de maneira passiva. Existe um conceito chamado dificuldades desejáveis, do Bjork, e outras pessoas que pesquisam sobre esse assunto. Basicamente, esse conceito, ele está dizendo o seguinte, se você quer aprender de verdade, você precisa aceitar um grau de dificuldade na resolução, no aprendizado, na leitura, entendeu? Então, não é só consumir de forma passiva, é você consumir de forma ativa, é você. Nossa, o que tem esse conteúdo aqui? E pensar sobre ele, e tentar ligar esse conteúdo com algo que você viu anteriormente, está entendendo? É um pouco mais complexo do que se os professores te fizeram pensar, do que as pessoas costumam falar sobre o momento de aprender. Então, você precisa, estudante, você precisa entender esses três conceitos. Então, respondendo a pergunta do vídeo, o que é melhor? Questões ou revisões? Agora, você já sabe responder por você mesmo essa pergunta, e eu quero te fazer um convite, olha só, dez pessoas apenas vão participar desse método do Aprender de Primeira e ganhar o bônus que é essa mentoria comigo. para fazer parte, você vai precisar clicar no botão ali embaixo e se inscrever. Beleza? Ali também embaixo, eu vou colocar um e-book que eu tenho lá com 11 estratégias avançadas de estudo, ele é gratuito e se você também quiser aprofundar essas ideias e aprender a estratégia, estratégias para cada fase do aprendizado, você também pode ir lá e conhecer também. Maravilha? Então, por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, comente aqui quais são desses três conceitos que você já utilizava ou que você vai começar a utilizar na sua vida de estudos, te desejo bons aprendizados e aquisição de novos conhecimentos, eu vejo você no próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!